Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Falcão vai buscar reforço de peso para o Santos. Peixe precisa de contratações para a temporada. O Santos está apostando todas as fichas no sucesso de Paulo Turra no comando. Com isso, o treinador vem promovendo diversas mudanças no elenco e uma delas é afastar diversos jogadores. Lucas Pires, Natan, Soteldo, Ed Carlos, Ivone e Daniel Ruiz já treinam separadamente do elenco. Sendo assim, a diretoria busca reforços para a temporada. De acordo com o GE, o coordenador de futebol Falcão e o presidente Andrés Rueda ligaram para o Flamengo e sondaram o zagueiro Pablo, que não vem sendo utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli. Além do Peixe, outros clubes como o Corinthians, Fluminense e Fortaleza também demonstraram interesse no jogador. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. No entanto, o Santos não deve levar o jogador. Contratado pelo Flamengo no ano passado por 14 milhões de reais ao locomotivo, da Rússia, Pablo já deixou claro o desejo de permanecer na equipe do rubro negro e continuar brigando por títulos importantes. O contrato do jogador vai até o final de 2025. Mesmo com o desejo de Pablo de permanecer no Flamengo, a sua situação na equipe, onde foi campeão da Libertadores de 2022, não é muito confortável. Ele não joga desde o dia 5 de abril quando jogou os 90 minutos da derrota por 2 a 1 para o Alcas, pela Liberta. Atualmente, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz e Rodrigo Caio estão na frente de Pablo no elenco. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.